A partir dessa intimação, dizendo que Lula não é a favor do aborto, Lula não é a favor da descriminalização das drogas. O pastor e cantor André Valadão recebeu uma intimação do TSE com respaldo de Alexandre de Moraes. Muito abalado e quase chorando, ele teve que vir às suas redes sociais se retratar de todas as críticas feitas a Lula e o partido de esquerda. Nesse vídeo, você vai ver André Valadão muito emocionado, quase chorando e com a voz embargada, tendo que falar algo que ele não queria dizer. André Valadão teve que vir a público às suas redes sociais se retratar, senão teria uma punição. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Mover Gospel e se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, Você precisa se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir em apoio ao nosso canal e vamos para o vídeo. É verdade que o pastor André Valadão se tornou um grande militante de direita. Frequentemente vemos críticas do pastor André Valadão ao partido de esquerda. Olá pastores, padres, líderes cristãos. Eu estou aqui para falar com você sobre isso que não é uma teoria da conspiração, uma realidade que pode acontecer em muito breve. Eu acredito nisso. Nossas igrejas serem fechadas. Você já parou para pensar que você pode ser considerado um criminoso? Um fora da lei? Alguém perseguido e preso por ser impedido a partir de leis que o sistema e o governo implantam no Brasil, onde o evangelho não pode ser pregado mais na sua própria casa. É isso mesmo. Uma interferência do governo ao ponto de trocar aquilo que você fala, aquilo que você declara e aquilo que você ensina, as ovelhas que Deus colocou para você pastorear. Dentro dos planos de governo que existem da proposta do PT e de Lula, tem uma aqui que eu quero trazer para você que mexe e fala dessa realidade para você e para mim. Imagine a paróquia fechada, a igreja fechada, que é base da sociedade e daquilo que nós vivemos e alcançamos famílias, alcançamos crianças, alcançamos jovens, cuidamos de homens e mulheres. Olha aqui. Definir marcos legais para o exercício da liberdade de expressão. Regulamentação com amplo debate no legislativo. Preste atenção. Visando a defesa da pluralidade, da diversidade e da democratização do acesso aos meios de comunicação. Defesa da pluralidade. Todo governo que eles propõem é um governo completamente fora de todas as diretrizes que eu e você cremos a partir da Bíblia, da palavra de Deus, que é o firme fundamento da nossa fé, da nossa história, de quem nós somos. Tudo que eles carregam são princípios onde Deus é um detalhe e não um centro da vida e da sociedade. Eles falam de uma inclusão onde é cabida do Estado determinar qual é. Eles falam de uma pluralidade que o Estado vai determinar para você e para mim qual é essa pluralidade. E não é assim que caminhamos. Mas a partir da lâmpada dos nossos pés, que é a Bíblia, eu e você temos o fundamento de exercitar aquilo que fomos chamados para fazer. E ninguém pode tirar isso de nós. Depende de você e de mim e temos um posicionamento em cada vez mais entendermos e trazermos para as nossas ovelhas e aqueles que Deus colocou à nossa volta, a certeza de que o Evangelho será pregado em plenitude. E ninguém poderá interferir naquilo que Deus colocou para nós como mensagem para os dias de hoje. Muito menos um Estado. Muito menos uma bandeira da Bíblia. Nós somos Brasil, nós somos verde e amarelo e com certeza nossas igrejas não serão fechadas. O que tem acontecido é que representantes do TSE, juntamente com representantes dos partidos de esquerda, tem recorrido à justiça para bloquear canais, páginas e influenciadores que têm tido uma opinião contrária à opinião esquerdista. Inclusive, o canal Brasil Paralelo foi desmonetizado por conta de um vídeo que eles soltariam de Jair Bolsonaro. O TSE desmonetizou o canal do Brasil Paralelo até o final dessas eleições, até terminar o segundo turno. Também de outros canais de direita. Ele censurou previamente o vídeo que falava sobre a facada do Bolsonaro com pena de multa de 500 mil reais por dia em caso de descumprimento. O TSE deu direito de resposta ao Lula pela forma como os jornalistas da Jovem Pan, incluindo a minha amiga Ana Paula Henkel, falam e o ministro Lewandowski chegou a pedir que seja imputado crime a jornalistas por conta dos seus comentários na Jovem Pan. E por causa disso, com medo de represálias, a Jovem Pan já afastou a Zoe Martinez temporariamente do Morning Show e pediu para que os jornalistas não usem mais ladrão, bandido, descondenado, ex-presidiário, ao se referir a Lula, por medo de represálias. Com isso, a própria Zoe também vem em suas redes sociais para explicar o motivo do seu afastamento, já também que ela teria opiniões fortes e contrárias ao presidente Lula e às ideologias de esquerda. Pessoal, em respeito a todos que aqui me acompanham e torcem por mim, esclareço as razões para estar temporariamente fora do ar. Infelizmente, vivemos tempos em que a liberdade de expressão está ameaçada e explanar o óbvio pode trazer problemas. Pois bem, fui afastada temporariamente do ar, foi uma decisão de preservação para mim e para a empresa a qual trabalho. As recentes decisões e sanções do TSE pressionam tanto a emissora, pela qual sigo mantendo grande respeito e consideração, quanto seus colaboradores, cabendo a nós apenas cumpri-las. Quanto à Jovem Pan, esta sempre prezou pelo debate igualitário, pela liberdade e isonomia de seus comentaristas, expondo sempre os dois lados da discussão, sempre jogando conforme as regras. Quem não ficou fora deste balaio foi o pastor e cantor André Valadão, que recebeu uma intimação do TSE, para que ele viesse pessoalmente às suas redes sociais se retratar de todas as críticas e palavras feitas contra Lula e a ideologia de esquerda. Dias atrás eu recebi em minha residência uma intimação do TSE, através do senhor Alexandre de Moraes, e eu venho me declarar a partir dessa intimação, dizendo que o Lula não é a favor do aborto, Lula não é a favor da descriminalização das drogas, Lula não é a favor de liberar pequenos furtos, os trombadinhos entrarão na sua casa, roubarão sua TV, roubarão seu celular, você correrá risco de vida e nada acontecerá com eles. Lula não é a favor, literalmente, de colocar uma regulação na mídia, onde você vai perder o poder de expressar a sua opinião, expressar o seu culto. É isso. Deus abençoe o Brasil. Apesar de muitas pessoas discordarem da atitude de André Valadão, sabemos que uma intimação do TSE faz com que o indivíduo se sinta obrigado a se retratar ou pode sofrer punições jamais vistas na história. Estes pastores também provavelmente já estão na mira do TSE. Mais uma vez assista a retratação de André Valadão. Dias atrás eu recebi em minha residência uma intimação do TSE, através do senhor Alexandre de Moraes, e eu venho me declarar a partir dessa intimação, dizendo que o Lula não é a favor do aborto, Lula não é a favor da descriminalização das drogas, Lula não é a favor de liberar pequenos furtos, os trombadinhos entrarão na sua casa, roubarão sua TV, roubarão seu celular, você correrá risco de vida e nada acontecerá com eles. Lula não é a favor, literalmente, de colocar uma regulação na mídia, onde você vai perder o poder de expressar sua opinião, expressar o seu culto. É isso. Deus abençoe o Brasil. Deixe o seu comentário aí que é muito importante, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações, e se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e na grande mídia, continue aqui conosco, porque aqui nós trazemos tudo o que acontece no meio gospel em primeira mão para você. Tchau.